A paz do Senhor em PTM, quantos veio pra adorar aqui nessa noite, Deus já se faz presente nesse lugar, aleluia, eu vou louvar um louvor, mas antes de eu louvar esse louvor, eu não posso deixar de contar meu testemunho, irmãos, eu prometo que eu vou ser bem breve, o pastor Leonardo uma vez profetizou pra mim, na terceira vez que eu fui cantar na IPTM, dois contratos e uma viagem internacional, e aos meus olhos e aos olhos dos meus pais, da minha família, é impossível, Mas hoje eu estou com os dois contratos, e a minha viagem marcada, uma turnê pela Europa, oh, adore o nome do Senhor, adore o nome do Senhor, porque Ele merece a honra e a glória, oh, vamos louvar, Pai, me dá disposição pra mergulhar, ok? No mar da adoração, mais uma vez, quem sabe louva isso em PTM? Pai, eu quero ser levado por sua direção, e ouvir sua palavra, e entender, com suprema gratidão, o que queres de mim, Eu quero ouvir você louvar, eu não vim aqui, pedi mais um milagre, eu não vim aqui, apenas de passagem, hoje eu vim aqui, pra te servir melhor, É novo, o que eu quero é novo, o que eu quero é novo, é novo, o que eu quero é novo, pra te sentir de novo, é novo, Eu quero é novo, é novo, o que eu quero é novo, pra ter um brilho do rosto, de novo. Quem vem aqui pra ser renovado Receba o renovo de Deus pra sua vida Pra sua casa Pro seu ministério E eu não vim aqui pedir mais um milagre Eu não vim aqui apenas de passagem Hoje eu vim aqui pra te servir melhor E eu não vim aqui pedir mais um milagre Eu não vim aqui apenas de passagem Hoje eu vim aqui, hoje eu vim aqui O que? É novo O que eu quero é novo Pra te sentir de novo Ele é meu, eu canto, ele é meu, eu canto É novo O que eu quero é novo Pra ter um milho no rosto De novo Toca-me Toca-me Deus tá passando Deus tá passando Ele vai renovar Hoje ele quer renovar Toca-me Toca-me Eu quero ouvir a hiperterne cantar Toca-me Eu quero ouvir a hiperterne cantar 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 O que? Eu quero ouvir a hiperterne cantar O que? Eu quero ouvir a hiperterne cantar Téia novo Téia novo Téia novo Téia novo Téia novo Téia novo Que Deus aqui nesta noite Téia novo E tem é novo, tem é novo, tem é novo E tem é novo, tem é novo, tem é novo Ah, tem é novo O que eu quero é renovo Ai, não manda, canta, era mineira é canta É mineira é canta, era mineira é canta É novo, o que eu quero é novo Pra te sentir de novo De novo, é novo O que eu quero é renovo Pra ter um brilho no rosto De novo Quando já recebeu de Deus aqui nessa noite Aplauda o Senhor porque Ele merece